Vou te levar, nem vou pedir pra se arrumar Hoje é o dia que tanto sonhava É um lindo dia pra viajar Não precisa levar nada, lá vamos ter tudo do melhor E o melhor é o que não tem, é o que não tem Não, 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 não Vou te levar, nem vou pedir pra se despedir Hoje é o dia que tanto sonhava É um lindo dia pra cantar o lá, 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 lá Não precisa pensar em nada, você vai ver toda a verdade E a verdade aqui não tem, aqui não tem Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Música Amém.